Oi galerinha, aqui quem fala é o Felipe e hoje a gente vai postar um vídeo de Clash Royale junto com o Guilherme. Então, no próximo vídeo vocês podem comentar o que você quer que a gente joga, que a gente fica postando só Brawl Stars, Clash Royale, não tá sendo muito legal. E vamos puxar uma batalha aqui. Infelizmente o editor não vai estar nesse vídeo, mas a compensação amanhã vai ser um vídeo a mais. Um vídeo a mais. Ó que vai dar trabalho um vídeo a mais. E vamos tentar levar isso daqui pra casa. Eu não sei se essa daqui vai dar boa ou não. Eu tenho que proteger, mano. Acho que o meu combo vai vencer, porque eles estão derrubando a torre muito rápido. Acho que o seu combo não funcionou. Vamos sair daqui pra casa. E como é a corrida do ouro, eu ganhei mais ouro. Eu ganhei mil e alguma coisa. Não vi direito. Se vocês quiserem, comentem aí. Vocês querem que eu suba para a Arena 10 em vídeo ou sozinho? Então, eu vou passar pro meu irmão agora. Então, olá, galerinha. Será que eu vou conseguir levar essa partida? De dois? Então. Bora começar essa partida. Leve o cavaleiro aqui. Zap. É muito bom, Zap. Dá pra derrotar um. Ó, grau, vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo. Você gostou dos seus apos. Vocês não estão muito na vantagem. Eu acho que isso daí vocês não levam. Eu não vou levar. Só roda e admite que perdeu. Admito. Mas nunca desista. Então, galerinha, me levei pra casa não. Só batalha. Ele ganhou tudo. Meu Deus. É, é mesmo. Mas... Isso não foi mal. Só foi muito bem. Então, esse vídeo aqui, vai ter o editor, né? Mas... Mas... E comenta aí também. São três coisas pra vocês comentarem. Mas comenta do mesmo jeito. Se vocês querem que a minha irmã apareça. O que? Porque se vocês não comentaram, eu não vou trazer ela aqui no canal. E ela é uma bebê ainda. E ela é uma bebê ainda. Não, é a Aline. Ah. Então... É a minha mãe. Então, será que o Felipe vai levar pra casa essa partida? Vamos ver. Não tô muito confiante, mas temos que tentar. Se não tentar, galerinha, não tem jeito. Defende os meninos que peca. Minha internet é muito ruim. Mas agora começou o vídeo. Eu tenho que terminar, senão... Senão vocês sabem, né? Senão não leva pra casa a sua partida. Não. Não é isso, não. Não. Então, galerinha... O Felipe... Lembrando, eu sou noob. As cartas que eu tô usando não são ruins. Elas são boas, só que ele não fica envolvendo as cartas. Exatamente, eu não sou bom. Eu sinto que eu não sou bom, vocês não vão ser. Tentem jogar. Se não... Então... Se não tentar, não vai ganhar lendária. Você pode até se tentar. Eu não tenho. Pode matar o reino. Agora, minha única esperança é pra ir pra Torre do Rei. Porque é de Três Coro... Porque é a minha única esperança de Três Coro... Mas... Pico-voleiro. Pico-voleiro. Basta um... Consegue. Optos... Nossa, eu não sei se vocês vão levar pra casa. Oh! Mais uma pra casa! Eu não tava muito confiante, mano. Nós vencamos por pouco. Mas, se vocês querem que o editor e o Guilherme apareçam mais vezes, deixa o seu joinha, que ajuda demais aqui o canal. Repetindo, as cartas que eu uso não são boas. Eu que sou ruim. Não, o inverso. As cartas que eu estou usando não são ruins. Eu que sou ruim jogando com elas, entenderam? Será que eles vão levar para casa? Não duvido nada. Eu já jogo, Guilherme. Quando eu carregar, eu jogo. Usa o Mineiro. Vai levar sua torre, Mineiro. Mineiro, Fê. Vamos tomar um hit do balão, vai ser triste, vai. Não, dois hits não. É, dois hits, infelizmente. Meca Cavaleiro, meca Cavaleiro, meca Cavaleiro. Felipe, usa o foguetão aqui. Mano, o Mega Cavaleiro dele está nível 10. Ele está muito AP. Galerinha, no próximo vídeo vai ser de Brawl Stars. Guilherme, eles que vão comentar que jogo a gente vai jogar. Ah, só que não pode ser. A gente vai perguntar se é os jogos que a gente não tem. Não, Guilherme. Qualquer jogo, eu instalo. Qualquer jogo de verdade. Lembrando, deixem aí nos comentários, que eu quase esqueço de falar. Sugestões de jogos. Quatro coisas, nossa. Nossa, o Zap aqui. Não tem youtuber pior que eu. O Zap, o Zap ali. O Zap para você levar uma torre. O Zap para levar a torre lá, Fê. Felipe, você tem que usar o Zap para levar a torre. Espera, Guilherme. Não vai levar a torre, o Zap. Vamos tentar. Não vai, Guilherme. Se eu perder, vai ser culpa sua. Eu acho que essa daqui a gente leva para casa. Eu não duvido nada. Vamos para o sol. Ah, levava assim. Desculpa, Guilherme. Eu disse. Não! Não vai levar mesmo. Não vai. Não vai não. E já... Galerinha, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. E se não gostou, não pode desistir. Adeus. Falou. E fui!